Oi pessoal, essa é mais uma aula da disciplina de programação funcional. E dessa vez a gente vai tratar sobre a utilização de tipos para representar computações que podem falhar. É comum utilizar o lançamento de exceções para lidar com falhas em processos computacionais. No entanto, geralmente não existem tantas garantias sobre o lançamento de exceções. Ou seja, é difícil assegurar que um código que lança uma exceção tem a sua exceção, que é lançada, tratada em todos os contextos nos quais aquele código é chamado. Em Haskell, a gente tem um sistema de tipos, ou seja, cada valor possui um tipo. E as funções transformam valores de certos tipos em valores possivelmente de outros tipos. A partir desse conjunto de transformações que produz um programa funcional, o compilador de Haskell é capaz de realizar diversas inferências e observações a respeito dos tipos utilizados em um programa. Tirando proveito do sistema de tipos, é aconselhável que a representação de falhas em um programa funcional seja realizada a partir dos tipos utilizados nesse programa funcional. Dessa forma, tira-se proveito de que o compilador é capaz de assegurar que todos os tipos, na verdade, que todas as falhas que são possíveis de ocorrer durante a execução do programa tem o seu tratamento, tem o seu tratamento bem determinado e essa garantia pode ser dada em tempo de compilação. Então, utilizando o sistema de tipos e representando falhas através de tipos, é possível determinar que todas as possíveis falhas sejam tratadas durante a compilação do programa. Ou seja, se bem utilizado, o sistema de tipos nos permite produzir programas funcionais que tenham garantia de que todas as possíveis falhas que a sua execução possa produzir estão devidamente tratadas. Então, a gente vai começar a observar um arquivo novo no nosso repositório, que é o maybe.hs. E o maybe.hs vai definir o nosso primeiro tipo definido explicitamente em Rask. A gente tem utilizado listas, mas a gente não tem definido as listas. As listas que a gente tem utilizado são definidas pelo prelúdio de Rask. Apesar do prelúdio de Rask também definir o tipo maybe, a gente vai partir para a nossa própria definição de maybe. Então, dentro do módulo maybe, a gente importa algumas coisas do prelúdio, a maioria delas a gente ainda não sabe do que se trata, mas no decorrer do curso, esses nomes vão se tornar familiares para a gente. E a gente importa dois dos nossos módulos que a gente tem no nosso repositório, o bool e o functions. E aqui a gente tem o nosso primeiro uso da palavra data. A palavra data serve para a criação de novos tipos. Ou seja, após a palavra data, a gente vai ter a caracterização do nosso tipo. A gente tem o nome do nosso tipo e o nosso tipo pode ter diversos outros parâmetros. No nosso caso, a gente está definindo o maybe com apenas um parâmetro. Um parâmetro que é um tipo A. Aqui a gente não está representando um valor do tipo A. Aqui a gente está representando um tipo qualquer que a gente está chamando de A. Então, quando a gente define maybe A, a gente está definindo maybe int, maybe char, maybe lista de ints, maybe string, que é uma lista de chars, e assim por diante. Ou seja, maybe pode ser parametrizado por qualquer tipo. Então, aqui a gente utiliza uma variável de tipo, na verdade, um identificador de tipo A. E o tipo maybe é um tipo cuja definição é disjuntiva. Então, ele tem dois casos. Maybe pode ser nothing, ou seja, pode carregar nenhum valor. Ou maybe pode ser da forma just A. E aí, maybe pode ser caracterizado por just contendo um valor do tipo A. Então, maybe A, você pode imaginar que quando uma função retorna maybe A, é possível imaginar que ela talvez retorne um valor do tipo A, dentro de just. Ou talvez ela retorne nada. Então, maybe costuma ser utilizado como retornos de computações que não têm garantia de serem bem-sucedidas. Caso a computação seja bem-sucedida, o seu resultado é retornado dentro de um just. Caso a computação não seja bem-sucedida, o seu resultado é apenas nothing. Então, a gente vai dar uma olhada em algumas coisas que podem ser melhoradas com o tipo maybe. Por exemplo, as funções head e tail, elas não dizem nada a respeito de lançamento de exceção na sua assinatura. Ou seja, elas não deixam claro, elas não sinalizam para o usuário, através da sua assinatura, que elas podem falhar. E ainda assim, elas falham. Quando head e tail recebem listas vazias, as duas funções se comportam da mesma forma. Elas lançam exceções. No entanto, não é necessário lançar exceções para sinalizar esse tipo de erro. Então, a gente pode escrever versões mais seguras de head e tail, que não lançam exceções e que sinalizam para o usuário, em sua assinatura, que elas podem, que a sua execução pode incorrer numa falha. Ou seja, safe head deixa claro que recebe uma lista de valores do tipo A e talvez retorne um valor do tipo A. Safe tail deixa claro que recebe uma lista de valores do tipo A e talvez retorne uma outra lista de valores do tipo A. Quando safe head recebe uma lista vazia, ao contrário de head, que lança uma exceção para representar uma computação falha, safe head apenas retorna nothing. Ou seja, safe head não causa a interrupção de um programa porque tem recebido uma lista vazia. Então, safe head retorna apenas nothing. É um valor como qualquer outro, só que é um valor que não contém um valor de tipo A. Safe head, por outro lado, quando recebe uma lista que pode ser desestruturada em cabeça e cauda, retorna um valor just contendo justamente a cabeça da lista. Analogamente, a gente tem a função safe tail. Safe tail, ao receber uma lista vazia, não lança a exceção e em vez disso retorna nothing. Safe tail, quando recebe uma lista não vazia, desestruturada em cabeça e cauda, retorna a cauda dentro de um just. A gente pode observar a utilização dessas funções. Vamos só carregar o arquivo. Deve ser o list.hs. E agora a gente vai esperar o Emacs se tornar responsivo novamente, uma vez que ele deve estar esperando o language server fazer alguma coisa. Bem, espera um pouco aqui antes de continuar. Isso bem. Então a gente vai inicializar o modo interativo de Haskell, a gente vai voltar para o buffer desse arquivo, carregar esse arquivo e vamos nos concentrar no modo interativo de Haskell. Vamos tomar informações sobre SafeHead, inclusive a fonte não está no tamanho legal para vídeo, agora a fonte está no tamanho OK. A gente toma informações sobre SafeHead, vê que a assinatura é conforme a gente espera e a gente pode testar SafeHead. SafeHead, ao receber uma lista vazia, retorna Nothing e SafeHead, ao receber uma lista não vazia, digamos uma lista infinita que tem do número 1 em diante, retorna o número 1 dentro de um Just. Assim como SafeHead, quando recebe uma lista vazia, retorna Nothing. E SafeHead, quando recebe uma lista finita, aqui se a gente passasse uma lista infinita, como ela retorna aí a cauda, a gente teria uma computação que não encerra, tá bom? Então, a gente recebe a cauda da lista de volta dentro de um Just. Ou seja, não existe mais o lançamento de exceções quando se utiliza SafeHead e SafeTail. Agora que a gente definiu o tipo Maybe e deu dois exemplos da sua utilização para tornar o nosso código fonte mais seguro, ou seja, com o tratamento de erro sendo feito em tempo de compilação pelo sistema de tipos, a gente vai definir algumas facilidades para o tratamento de valores do tipo Maybe-A. Então, a gente tem a função Snothing, que retorna verdadeiro sempre que recebe um valor do tipo Nothing, e retorna falso sempre que recebe algum valor Just contendo algum valor do tipo A. Então, essa definição é bastante intuitiva. Assim como o Listas, o Maybe pode ser desestruturado. Como o Maybe tem dois casos, ele pode ser Nothing ou Just, a gente tem que escrever dois casos para Snothing. Então, quando a Snothing recebe um Nothing, ela retorna True. E quando a Snothing recebe qualquer outra coisa, que só pode ser Just contendo algum valor do tipo A, ela retorna Falso. As Just, por sua vez, não precisa de uma definição explícita. A gente só precisa fazer a composição de Snothing e da função Not, que vai negar o retorno de Snothing. Tá bom? A gente tem também a função Maybe. A função Maybe, ela tem o objetivo de levar a cabo uma computação de um valor do tipo A para um valor do tipo B, utilizando como ponto de partida um valor do tipo Maybe A. Caso esse valor do tipo Maybe A seja um Nothing, o primeiro argumento de Maybe é um valor padrão que deve ser retornado caso esta computação falhe. Caso isto esteja representando uma computação falha, ou seja, um valor Nothing, então o valor padrão, que é o primeiro argumento de Maybe, é retornado. Mas caso esta computação não tenha sido falha, caso ela tenha retornado em Just, então a gente utiliza o valor de A dentro de Just A como o primeiro argumento desta função que vai de A em B, e obtém o valor de retorno para a função Maybe. Aqui a gente tem os dois casos. Quando Maybe recebe um Nothing, Maybe não utiliza a função F. Então a gente poderia ter escrito um underline no lugar desse F. Em vez disso, em vez de utilizar a função F, quando Maybe recebe um Nothing, um Nothing, ela simplesmente retorna o valor Y, que foi o identificador atribuído ao primeiro argumento de Maybe. No entanto, quando Maybe recebe Just X, uma desestruturação de Maybe que de fato contém um valor do tipo A, denominado X, a gente ignora o valor padrão que Maybe recebeu, e aplica a função F o valor X, obtendo assim um valor do tipo B para o retorno de Maybe, chamando a função F para o valor X. A gente pode observar o comportamento dessa função da seguinte forma. Maybe. Vamos colocar um valor padrão de zero. Colocar uma função mais um. No entanto, se em vez de Just 3 a gente passar Nothing, o valor padrão que Maybe recebe é retornado, e a função passada para ela é ignorada. Assim como a gente tem Maybe, que é capaz de dar cabo de uma computação que deve partir de um valor do tipo Maybe A, a gente também tem From Maybe, que deve ser capaz de recuperar um valor contido em um valor do tipo Maybe A, e caso esse valor do tipo Maybe A seja Nothing, deve retornar um valor padrão. Então, a gente tem exatamente isso. Caso From Maybe receba Nothing, o valor padrão Y é retornado, mas caso From Maybe receba Just X, o valor padrão pode ser ignorado, já que X vai ser retornado. A gente pode exemplificar o comportamento de From Maybe da seguinte forma. Então, você pode imaginar que Maybe e From Maybe servem como uma espécie de catch para os erros que são representados pelo tipo Maybe. E a partir dessas funções, a gente pode criar coisas um pouco mais sofisticadas. Uma outra forma de tratar diversos valores do tipo Maybe A é com a função catch-mabes, que funciona como uma espécie de filtragem. Ou seja, catch-mabes, quando recebe uma lista de valores do tipo Maybe A, retorna uma lista de valores do tipo A. Ou seja, catch-mabes ignora os valores Nothing contidos no seu argumento. Quando catch-mabes recebe uma lista vazia, naturalmente ela retorna uma lista vazia. Quando catch-mabes recebe uma lista desestruturada em cabeça e cauda, e a cabeça é apenas um valor Nothing, catch-mabes retorna uma chamada recursiva para si mesma, com o argumento sendo a cauda XS. Quando catch-mabes recebe uma lista desestruturada em cabeça e cauda, mas a cabeça é da forma JustX, então catch-mabes retorna apenas o valor X como a cabeça de uma nova lista, a ser construída pelo operador dois pontos, cuja cauda é dada por uma chamada recursiva para catch-mabes, com o argumento sendo justamente a cauda XS. Utilizando catch-mabes, a gente pode implementar map-mabes, ou seja, map-mabes vai ser uma função que, dada uma computação que pode falhar, ou seja, dada uma transformação de A para B, que eventualmente pode falhar, então no sistema de tipos é representada como o indo de A para maybe B, a função map-mabes recebe uma lista de valores do tipo A e retorna uma lista de valores do tipo B. Como se dá a implementação de map-mabes? A implementação de map-mabes se dá da seguinte forma. A partir de uma composição. Map-mabes, observa, não tem definido explicitamente o seu último argumento. Ou seja, map-mabes é definido como uma aplicação parcial de map, A função map também não recebe todos os seus argumentos. Portanto, map-f está esperando ainda receber um argumento, o seu segundo argumento, que seria uma lista. Então, a lista que map-mabes deveria explicitar como argumento acaba também sendo o argumento implícito de map-f. Então, quando map-f recebe uma lista de valores do tipo A, map-f aplica a função f que vai de A em maybe B e obtém uma lista de valores do tipo maybe B. Pela operação de composição, essa lista de valores do tipo maybe B produzida por map-f é passada para cat-mabes. E cat-mabes trata de ignorar os valores do tipo nof. Então, a gente pode vir aqui e testar um pouco da cat-mabes, da map-mabes, na verdade. A gente pode definir uma função chamada f. Essa função f recebe um argumento do tipo x. Aliás, eu acho que eu não tenho a função odd definida, de fato eu não tenho. mas tudo bem, eu posso definir a função odd rapidamente. A gente também não tem a função mod definida, então a gente importa a função mod. Import prelude. Opa, muitos parênteses. E agora a gente utiliza a função mod para definir a função odd. Ou seja, a função odd ela pode ser definida da seguinte forma. A gente até definiu isso em alguma outra aula. Exatamente igual a 1 em composição com a não. A gente precisa definir uma função auxiliar para isso. f de x é igual a mod x2. E aí a gente tem que f de x retorna a divisão de x por 2. Então agora a gente pode escrever odd como sendo exatamente igual a 1 em composição com a função f. Então agora a gente tem f de 3 retornando 1. Ah não, eu estou usando a função f. odd 3 que deve retornar um valor booleano. odd 3 retornando true. odd 4 retornando falso. Como era esperado. Então agora a gente pode definir uma outra função g da seguinte forma. g de x é igual a cont odd x caso seja caso x seja um valor ímpar é retornado 9 e caso x e caso x seja um valor par a gente retorna just x. observa que a gente não declarou a assinatura de g e de toda forma a gente pode verificar a assinatura de g. ou seja, g recebe um valor inteiro ou seja, g recebe um valor inteiro na verdade dado um tipo numérico inteiro g recebe um valor desse tipo e retorna um maybe contendo um valor desse tipo que pode ser 9 também. então quando a gente passa g de 3 a gente retorna 9 porque g retorna 9 quando recebe um argumento ímpar e quando recebe um argumento par g retorna esse valor dentro de um just. então a gente pode imaginar a seguinte função map maybe passando a função g para fazer a transformação da lista de 1 até 10 e aí como g está falhando entre aspas para valores do tipo para valores ímpares apenas os valores pares são consideradas computações de sucesso e estão sendo retornados. naturalmente a gente poderia fazer também isso com a função map mas a gente iria ver que com a função map a saída não é tão limpa afinal a função map não está tratando os erros produzidos pela função g observa que a função g representa no seu retorno que é uma computação que pode falhar mas a função map não se importa muito com isso a função map apenas dá o retorno de cada transformação independente se esse retorno representa uma falha ou não já a função map maybe está ciente de que um retorno nothing deve ser ignorado e portanto produz uma saída mais adequada certo? bom então essa é a nossa aula sobre o tipo maybe que é utilizado para representar computações falhas no sistema de tipos de Haskell e a gente volta para a próxima aula até mais